E aí, Megustas! Tá tudo na boa, galera? Começando daquele jeito Olha o trânsito dessa segunda-feira, como é que tá, mano? Meu pai, eu vim de moto já porque sabia que ia estar um trânsito da porra, velho De carro tá foda pra não ir em Natal, mano Somente é segunda-feira Ah, rapaz, tem um marginalzinho aqui agora, hein? Tem que dar uma olhada nisso aí, hein? Será que dava pra ir por ali, velho? Ah, não Ih, quase tem um colígio aqui, hein? Olha, né? Falar pra vocês, mano Porra, tá difícil andar em Natal, velho Olha aqui como é que tá, ó Você tá louco, velho? Carro demais, mano Olha aí, velho E é porque já tá no finalzinho aqui, já é pra ter uma galeria de férias, hein? O pessoal ficou tudo de recuperação aí, não passou um no Enem Caralho, velho Caralho, velho O que que tá acontecendo, mano? Passar um tecido aqui Vem, meu Caralho Ah Tem esse trechinho aqui que tem esses pneus aqui que fizeram... O viaduto não tem... Tá na garantia ainda o viaduto Se fizer a garantia estendida, eu tô ajeitando ainda aí Tá tranquilo Não, era o seguinte Opa, vem não, tio Olha o outro lá, sem seta Lá na frente É, meu pai do céu Mais um dia normal em Natal Ah, o bonde aí dos militares É, eu tô até bem aí, ó Rapaz, é o seguinte Eu tava dando uma olhada no Instagram E... Eu já conhecia já alguns Mas eu descobri outros Rapaz, tá tendo... Motofirmador aqui no Rio Grande do Norte, rapaz Já pensou, cara Um monte Eu tô pensando assim, rapaz Seria legal um rolê com essa galera todinha, né? Ia ficar massa Eu não gosto de andar as cordas na direita, velho Eu saí logo pra esquerda aqui, peraí Rapaz Eu vi um outro filmador ontem, cara Que eu achei muito legal, cara Olha o Luizinho Tá na descrição do vídeo aí Cara Eu ri muito com esse cara, velho Esse cara é muito legal, cara Ele é muito espontâneo Muito, muito Não entendi nem que eu tenho você no meio O maluco vai entrando, não dá certo, não dá nada Não olha o retrovisor Vai dar 10 horas, mano Os portões vão abrir de 11 Tem que chegar lá, procurar onde o canto pra botar a moto O pessoal tá quente, rapaziada Isso aí tá uma pressa de casa, mano Com esse rolê dessa prova Que eu nem... Então se roubou pros meus braços, tá ligado, não? O negócio aqui tá quente O mundo chega tá queimando Acho que agora dá pra gente passar Não é nada, piorou Chegou meu olho, tava aqui meijando, tá ligado, não? Caiu agora um pingo de suor, rapaziada No olho Chega a arde Não é ligado, não? Calou, mano Chega a arde o olho Vixe, mano Isso aqui é a moto Parece que tá prendendo Não vou ligar agora não Senão tá fechado mesmo Agora meu corpo tá quente Tá mais quente que o motor Meus braços tá queimando Ó o busão, lotadão Muito, muito Ele tem uma... Ele chama de trovão azul Na moto dele Uma C150F Cara, a moto dele é muito legal, olha Ele fez várias coisas na moto dele Ele que dá manutenção na moto dele O canal dele tá bem legal Se vocês quiserem acompanhar lá Eu, da lista que eu conheço Tem... Os mais antigos que eu conheço É o canal do Escapufurado Amigo... Juliel Aí tem... Os que andam comigo, né? O Elton Tem o... O Elton do Elton... 83RN Vou botar a descrição do vídeo Todos eles O Cleito do canal Chamando a Curva O Edpo do canal O Motocano por aí Deixa eu ver mais Eu não vou lembrar todos agora, velho Aí tem um outro novato também aí Que eu... Eu tenho ele no Instagram E tu troquei uma ideia com ele Mas... Não me lembro agora Porque... Na pilotagem agora aqui Eu não vou lembrar mesmo Tem um recém Um novo amigo que eu fiz aí O Elton do Esrad 1K Acompanha ele no Instagram aí também Tem o Esrad 1000 Muito bacana o Esrad dele Ele saiu nesse último vídeo que eu fiz aí Provavelmente a gente vai rodar aí Alguns rolês aí juntos Vocês vão ver mais imagens Então assim Tem uma galera legal aí Filma do nosso senhor Grande do Norte, né? Eu acho bacana assim Divulgar e... Tentar interagir com essa galera aí Que é... Agora a moto tá batendo quase 100 graus Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou esfriar a moto aqui Isso, 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 isso Ah não, caralho Pô, preciso voltar pro concedor da esquerda, mano Vai Periga esses corredores Aí eu assisti um vídeo dele Ele tava atrasado com o Enem, velho Vim muito, vim muito, vim muito Calma, calma Tá tenso aí, velho Puta merda, mano Abriu pra mim aqui, ó O parceiro abriu ali Viu que eu tava prensado Outro abriu aqui também É assim, pô Os capes às vezes ajudam, né? Porque o pessoal já escuta E já percebe que tá vindo uma moto e tal Eu vou perguntar pra vocês Vocês gostam de vídeo assim, mano? De dia a dia? Ou eu só gravo um vídeo com a galera Dando um rolezinho aqui Dentro da cidade mesmo Não dá, mano Tá muito quente a moto, velho Aqui, aqui Bate o vidro aí Bate o vidro aí E aí, bicho boçal da porra, meu irmão Caralho É o bicho bonitão do caralho E aí, só chama, pai Esse aí não existe não, velho Caralho, velho Esse aí é os Nikit, galera Já vi cara boçal Mas aí tá pra nascer, viu, velho Fez curso com esse cara aí Os boçais aí de Natal Que bicho bala, velho Vai pro vídeo, vai pro vídeo Que bicho bala